Nós arranca a placa, chama de primeira, já bate segunda Deixa só no vácuo, se o puto soltar milhão É só grau de lado, corte na navalha, arrepiado o monstro Tô de XT na quebrada, Juliette na carapa, chama atenção O bonde todo sem placa, só tirando de giro no meio do grau Salve, salve rapaziada, tranquilidade com vocês Aqui quem tá falando é o Ariel do canal ALB Gamer, tudo de boa Tamo iniciando pra mais um videozão rapaziada Então já vai deixando seu like aí mano, se inscreve no canal Pode pá, pra dar aquela fortalecida pra nós E rapaziada, hoje tamo aí mano, vim trazer mais um mod aí pra vocês Que eu fiz, é, já tô mostrando aqui pra vocês né mano XR1 monstro, pesado no pelo Aí rapaziada, dá só uma atenção A XRE do Falconer e Dom do Toque Pode pá, tentei chegar o mais próximo possível rapaziada É, não sei se tá muito parecido aí com a dele Mas tentei chegar o mais próximo aí né Então vou tá disponibilizando aí pra vocês pra download aí mano É a versão com braço e sem braço mano, pode pá Então mano, já vai deixando seu like aí Que fortalece nosso trampo aí E boa rapaziada ó Dei uma pintada nela aí ó Os créditos vai tá na descrição O download dela vai tá lá no meu blog, pode pá Então cês entrem aí mano, baixem aí E vai tá o roncão também Vou deixar o ronco separado, o ronco vai tá aqui na descrição mesmo Aí cês baixam É o ronco da XRE sem filtro eu coloquei aí Mas boa mano Vou pegar aqui a versão com braço Pra não dar um pião na cidade Aí pra vocês verem como que ela tá E é isso mano Vou pegar a motoca aqui e já volto com cês Bom rapaziada, voltamos aí Ó a motoca, tá a maior chave Daquele jeitão Se liga rapaziada Toma Deixa eu tirar os carros da rua aqui mano Que os carros atrapalham rapaziada Coloquei os braços na bichona Toma Cês viram mano A traseira da bichona tá toda de chavada Então eu tentei deixar o mais próximo possível da dele Não tá 100% igual, tá ligado Mas tá parecida Tinha um pessoal que tava pedindo aí no canal mano Pra eu trazer ela Então toma fio XRE Mostra hein rapaziada A bichona tá no pelo hein Isso aqui tá ritmo final de ano Ritmo de final de ano Só gra e corte Ritmo de final de ano PQN PQN com a esposa Obrigado Liberante de rua Sistema Tem Vou lá começar Atenção de grau Hoje é domingo Alá no terminal Tem o salve dos melhores Péspedos da Lambocaline Lindo grau Da o Brasil A paz do boletão Tudo ferreira Volta pra foder Lindo grau De 150 Lambocaline De XME E o PQN Vem de pequenina Dando o salve da rua De um mil carro De maracuada Rápos dos braços Se tá no Deus Tá tudo normal Vai segurando Rapaziada XR é um monstro Deixa eu tá mudando Aqui a câmera Pra vocês verem Como que tá A traseira da bicha Ó Se liga Tá no pelo Ou não tá Rapaziada Então aí Essa é a versão Com o braço Pode parar Assim o braço Eu já mostrei pra vocês Que é no começo do vídeo Aí Mano O XR1 Tá no pelo Então é só Grave corte Pra quem quiser gravar Usar a moto Pode usar à vontade Só deixa os créditos Pode parar E o que deu É editada nela Pra pintei os bagulhos Pintei os kits A de chave Essa traseira Aí Tem umas peças Que não é minha Mas nenhuma peça É minha Tá ligado Porque eu não sei modelar Mas eu vou deixar Os créditos De todo mundo Aí E é isso Rapaziada Boa Não tá colando ali Na avenida Ali embaixo Só pra Pra meter um grauzão E corte Vou tá encerrando o videozão Quero dar um vídeo bem rápido mesmo Só pra trazer a XR Grau em corte Favela Que fala Verdadeiro grau de rua Toma Tá ligado Toma Vai ser toma no zerinho Né fio E então que canta DJ Com o mix da fuga Nas filas Se fudendo Porque seu papo Não enchei Minha moto De multa Eles não tão nem aí Se vão fuder Com sua vida Trampamos De motoboy Pelo sustento Da família Tem menor envolvido Mas nós não é bandido Senhor vai devagar Porque você também tem filho E sempre que nós para O recado Vão dizer Vou prender sua moto E que se foda Seu lazer Só queremos um impacto Pra tirar nosso lazer Tá ligado?